Se na Europa Ocidental a primavera tem estado bastante envergonhada, na Rússia é o verão que já está à espreita, com temperaturas de mais de 30 graus Celsius, cerca de 10 graus superiores à média para esta altura do ano. O calor convida à praia, mas traz com ele o regresso dos incêndios florestais. Na Sibéria estão ativas mais de duas dezenas de focos de incêndio e as chamas já consumiram mais de 50 mil hectares. Desde terça-feira que a região se encontra em estado de emergência. Em Moscou, as autoridades já avisaram a população para estar preparada para as temperaturas elevadas na próxima semana e na cidade de Ufa, junto aos montes orais. O jogo de futebol entre a equipa local e o Arsenal de Tula, a contar para o campeonato russo, teve de ser adiado devido às temperaturas superiores a 35 graus Celsius. E aí E aí Obrigado.